Bem-vindos ao mundo do Unido! Bem-vindos ao mundo do Unido! Então, eu tenho a grande honra de apresentar a Lara Del Bairro, que é chefe natural em alimentação viva, especialista em dotox, embaixadora da paz pela Jazzmurren. Ela vai falar sobre espiritualidade, saúde, alimentação. A palestra dela vai trazer luz na nossa busca pelos significados daquilo que é habitual no ser humano. Então, a palestra dela hoje vai falar sobre estilo de vida prazeroso e como aumentar a nossa frequência. Lara, seja bem-vinda! Asma Namastê! O Deus que habita em mim, saiu o Deus que habita em você. Sejam bem-vindos ao terceiro World Parliament on Spirituality da América do Sul. Meu nome é Lara Del Bairro. Eu estou nesse tema de bem-estar da família, pra trazer ferramentas preciosas pra você aumentar a sua frequência de vibração e sair dessa energia de sofrimento, experienciar energias mais prazerosas, de alegria, de amor, de compaixão e servir mais pra essa transformação planetária linda que está acontecendo. Eu vou começar compartilhando com vocês a minha experiência de... Só um minutinho, deixa eu ver aqui. A minha experiência que eu estive com 17 anos sobre o que é esse Somos Um. Foi uma experiência mesmo, não foi mental, foi emocional, eu sentia. Foi tomando ayahuasca, tem representante da ayahuasca aqui no Congresso, está linda. Foi uma comemoração e de repente eu senti aquela energia imensa que pra mim era Deus e era tão grande, tão grande, tão grande que eu me sentia um grão de areia como se eu não fosse nada. Porque aquilo era tão grande e aí de repente eu falei, caramba, não sou nada. Então quem sou eu, né? De achar que eu sou melhor, pior do que alguém, né? Porque eu não era nada. Só que aí de repente eu comecei a ver que o povo, que o Deus era um povo de infinitos tentáculos. Era como se fosse um corpo de energia que aí que saiam infinitos tentáculos. Por que infinitos? Porque no final de cada tentáculo tinha um ser vivo. Então no final de cada tentáculo tinha eu e tinha vocês, vários ser vivos. E aí eu comecei a ver que ao mesmo tempo que a gente não era nada, só que a gente também era o todo. Somos um mesmo. A gente, todos somos conectados através desse povo de energia de infinitos tentáculos. E aí comecei a ver que todo mundo vinha do mesmo povo, da mesma energia. Então todos tinham, eram iguais, não tinha ninguém melhor do que ninguém. Então essa experiência foi assim, incrível, que depois foi se comprovando através da minha jornada de desenvolvimento espiritual. Então se tudo é energia, Einstein já comprovou que energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado, né? Então tudo vai depender da tua frequência de vibração. E a frequência de vibração de cada ser vivo vai determinar a frequência de vibração desse todo, todo, né? Vamos supor que o planeta Terra, seja esse povo, está aqui no planeta Terra com todos esses seres que têm a frequência de vibração. Se você muda a tua frequência de vibração, o todo vai aumentar a sua frequência de vibração. Então você está fazendo bem para todos quando você trabalha a sua frequência de vibração, tá? Dá uma olhadinha na escala de Hawkins, que fala, compara a emoção com uma frequência. Então assim, emoções muito baixas, vergonha, culpa, tristeza, medo, são vibrações muito baixas. E isso é que traz a doença, traz o mal-estar, o sofrimento. Então assim, as emoções, elas estão muito ligadas na nossa frequência de vibração. E quanto mais alto as nossas emoções, a gente começa a experienciar o amor, a aceitação, a alegria, a paz, e aí vem a iluminação lá em cima, nessa escala de Hawkins. Dá uma olhadinha se eu não conseguir botar aqui o desenho. Tá? Vou falar rapidinho aqui. Se todos somos energia e todos temos uma frequência de vibração, e a frequência de vibração mais alta vai determinar uma vida mais saudável, até porque o vírus não se desenvolve em ambiente com alta frequência. Você entra no estado de alegria, né? Você começa a enxergar a vida diferente. Então o que fazer para aumentar a tua frequência? A tua frequência de vibração vai depender de como você passou o teu dia inteiro, o teu estilo de vida, o que você fez, o que você comeu, o que você sentiu, como foram as tuas emoções, o que você pensou, se você estava conectado com a natureza, como é que foi a tua experiência? Isso tudo determina a tua frequência de vibração. A gente é aquilo que pensa, que sente, que come, então fique atento a tudo isso que entra nesse teu corpo, nesse campo magnético. Tá? O que que seria o estilo de vida prazeroso? Veio pela Embaixo eu fiz, pela Jasmo Rim e essa palestrante não conseguiu, mas estou aqui passando esse estilo lindo, até mudei de tema, eu falei, não, eu tenho que passar isso pra vocês, que é uma ferramenta muito maravilhosa. São oito pontos, se você pratica esses oito pontos diariamente, a tua frequência de vibração aumenta e você se transforma e transforma o entorno, transforma a sua vida. Número um, meditação. Meditação seria o que? A conexão com o seu eu divino, é um mergulho, é uma introspecção, é uma observação, é se conectar com aquele guru interno mesmo, é uma prática diária, você vivenciar a sua essência divina. É o número um, prática de meditação todos os dias. Número dois, a oração, a comunhão com esse campo de infinita sabedoria e amor, que pra mim é o povo, o povo de infinitos tentáculos. Então é você conversar com esse campo de infinita sabedoria e amor e pedir e agradecer e imaginar como você quer o seu dia, o que você quer realizar e pede. que vem. Até porque toda a criação começa nos pensamentos. Bem, o quarto ponto, não, o terceiro ponto é a maestria da mente. A gente é um ser espiritual vivendo uma experiência no corpo físico. Não é o contrário. E a gente não é a mente, a gente não é os pensamentos, a gente não é as emoções, a gente é a alma, a gente é uma centelha divina, a gente é um com a nossa alma superior. E aí, voltando aqui, a mente, ela tem que estar a seu serviço. Então, quando é um exercício diário, você começa a observar o que você está pensando. Aquele pensamento, ele é útil para você, onde ele vai te trazer, o que ele vai criar, aquilo é bom, aquilo não é bom. e aí você começa a observar, fazer o papel cada vez mais do observador e se aquilo não te serve, você é como se fosse uma televisão com controle remoto, clique, clique, muda de canal. É simples assim. E aí, cada vez mais, você vai ter a mente cocriando a realidade que você quer, a teu serviço e não gastando um monte de energia, um monte de realidades que você não quer para você. Quarto ponto, eu mergulhei que é a alimentação, a parte da alimentação. Então, eu era engenheira química, tinha uma empresa de representação, fechei a empresa, que não dá tempo de contar tudo aqui. Mas, hoje virei chefe natural, nem entrava na cozinha e me especializei em alimentação viva, sou emissária do Anuígo Natural Institute, porque em uma semana de curso intensivo de alimentação viva com esse instituto de saúde natural, eu entrei em estado de plenitude. Minha frequência foi lá para cima. Eu não precisava de mais nada, sabe? Eu estava, assim, muito, muito bem. E aí, eu queria que todo mundo começasse a se alimentar de vivo, que todo mundo conhecesse aquela alimentação viva, que é uma alimentação que traz muito prana, muita energia vital. Aqui não dá tempo de falar nisso, tem outras pessoas que vão falar. A minha palestra ia ser só sobre isso, mas aí eu resolvi mudar. mas nos meus canais vocês podem me seguir que tem um monte de aula e eu dou oficina e eu ofereço detoxi. Então, esse alimento da alma não vai faltar. A alimentação viva é você comer... Esse quarto ponto é você comer cada vez mais alimentos que trazem vida para você, mais leves, com mais prana, mais energia vital, mais sutil. Isso tudo faz aumentar a frequência. Ou seja, você sair do industrializado, do químico, do fast food e descascar mais, comer mais legumes, verduras, frutas e alimentação viva mesmo, que são os biogênicos e bioativos, é você comer alimento que está no início da vida da planta, que é o broto germinado. Então, essa é a dica para a alimentação. Vai dando um passinho, vai tirando e a alimentação, esse ponto, cada ponto veio por um mestre, a meditação vieram por todos, foi canalizada, a Mãe Maria canalizou esse programa, a Jasmo Rhin canalizou esse programa pela Mãe Maria e cada ponto veio de um mestre, a não ser a meditação que vieram por todos os mestres. E a alimentação veio de Buda, você quer uma vida sem sofrimento e os animais. Então, sem sofrimento para os animais também diminui, essa ingestão de alimentação de origem animal. O quinto ponto, o corpo como um tempo. Honrar esse corpo que você vive como se fosse um templo. Dê a ele muito amor e exercícios físicos prazerosos todos os dias, de preferência na natureza. Corrida, yoga, natação, caminhada. sexto ponto, serviço altruísta. Servir só porque você pode, ajudar alguém só porque você pode. Estou aqui servindo a esse congresso lindo, com muita honra, com muito amor, com muito prazer, sem esperar nada em troca. O serviço, ele já te traz tanta alegria que você não precisa mais nada em troca. Fazer o bem aos outros, né? e o sétimo ponto é o silêncio. Estar na natureza em silêncio. Assim você consegue escutar melhor, assim você se conecta mais com a natureza. A conexão com a natureza, o pé no chão, o grounding, sabe? Isso tudo vai elevar a sua frequência de vibração. E o oitavo ponto, que eu também mergulhei nisso, é o canto de músicas sagradas. Hoje eu tenho um trabalho de mantra, de meditar cantando. E é você cantar todo dia aquela música que toca teu coração ou então escutar também mantras, músicas sagradas, cantos gregorianos, que isso limpa o corpo emocional. Então, esses são os oito pontos do estilo de vida prazeroso. Deixa eu ver aqui o tempinho que você pode levar pra casa, pro seu dia a dia, pra sua família, e tem resultados incríveis. Tem relatos de famílias que só porque começaram a ter uma alimentação mais vegetariana e meditar mais, que aí todo mundo ficou mais, principalmente os homens, em harmonia, mais tranquilos. E aí modifica todo o bem-estar da família. E aí quando você sobe essa frequência, você se torna, né, esse estilo de vida prazeroso, tem um programa de onze encontros que eu ofereço como embaixadora da paz. E todos os embaixadores da paz oferecem. E aí no final você ganha um certificado de diplomata do amor, porque apenas a sua presença já modifica o entorno, porque a tua frequência de vibração elevou. Então é isso que eu tenho pra passar pra vocês rapidamente. E Namastê, aproveite. A Terra, todos nós precisamos ter autorresponsabilidade, que a gente tá num momento de transformação e cada um tem que fazer o seu papel na transformação do mundo, porque todos somos um. Obrigado. Obrigado. Uau, Lara. Super agradeço. Essa explicação foi linda da frequência da vibração conectada principalmente com a frequência do amor através da alimentação. E quando a gente tem a realização do que a gente fala, a nossa fala com certeza alcança o coração de todas as pessoas como foi o que aconteceu aqui. Eu fiquei super tocada. Eu agradeço super, mais uma vez, a sua participação na realização do evento e a sua palestra que foi linda. Eu agradeço mesmo. e a sua palestra e a sua palestra e a sua palestra E aí